Você já fez duas lipos? Fiz. A segunda que foi da... A segunda foi que eu engravidei, né? Maravilhoso. Mas você sabe que acontece muito isso, por conta dos remédios, não é? Que quebram o efeito do... É, você tem que ficar sem anticoncepcional. Antes de fazer. Você tem que ficar sem anticoncepcional. Acho que uns três meses antes você tem que parar, eu não sei se evoluiu agora. Sério? Por que será? Pra não dar trombose, eu acho. Eu acho, posso estar errada. Entendi. É isso mesmo? Então é isso mesmo. É isso mesmo. Se não for, elas que estão falando ali. Não é nóis. Mas eu acho que pode dar trombose. Aí, tipo, tem que ficar sem tomar e tal. Aí eu fiz a primeira lipo. Porque assim, eu não ia fazer lipo. Eu ia colocar o silicone. Aí eu fui no médico. E o médico falou assim, não, mas você tem... Eu nem tava vendo aquela gordurinha que ele falou. Ele falou, você tem umas gordurinhas aqui na barriga. Vão tirar. Eu falei, vamos. Uai, vamos demais, gente. Aí ele foi, passou um preço acima da média. Eu falei, que que é isso, gato? Não tem condições. Aí eu fui pra Valadares. Aí eu falei... Aí isso em Londrina. Isso em Londrina. Eu já cheguei em Valadares assim, doutor... Eu tenho tanto. Tem essas gorduras aqui, velho. Eu quero tirar essas gorduras aqui. Aí ele, não, mas eu falei, quero. Pelo amor de Deus, doutor. Esse aqui não sai da... Ó o Miguel. Esse aqui não sai da academia, não. Eu treino tem sete anos, não sai. Falei com ele. Aí ele ficou com dó, né? Aí falou assim, ah... Ficou com dó. Então tá, então eu vou fazer, não sei. Aí fez. Eu fiz a lipo normal, essa. Nossa, ficou maravilhosa. Ficou perfeita, tal, pódio. Não existia lipo LED, né? Não, não tinha ainda. Eu fiz, eu tinha... Eu coloquei silicone de 19 anos. Três anos atrás? Maravilhosa matemática, né? Deu pra mim. Três. Quatro. Aí eu fui.